Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Uma pessoa morreu após uma carreta tombar e cair em cima de um carro. O acidente aconteceu nesta segunda-feira, 14 de março, na rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo a polícia militar, no carro estavam duas pessoas. Uma morreu esmagada pela carreta no local. Outra foi socorrida com ferimentos graves e levada para o hospital. A vítima fatal foi o empresário do setor de segurança, Valber Sante, de 40 anos. A carreta, que transportava carga de sucos, seguia pela rodovia, na altura do bairro Campo Belo, quando tombou em cima do carro. Funcionários disseram que Valber estava a caminho do trabalho quando ocorreu o acidente. O motorista da carreta, que é natural de Marilândia, no noroeste do estado, ficou preso às ferragens do veículo. Ele foi retirado das ferragens e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. A polícia e o corpo de bombeiros acreditam que, por causa do peso, o caminhão tombou ao fazer uma curva. No mesmo local, outros dois caminhões também já tombaram. A região ficou conhecida como Curva da Morte. A região ficou conhecida como Curva da Morte. A região ficou conhecida como Curva da Morte. Curva da Morte. A região está na região do Sul. Obrigado.